GOL BATEU, GOL ASSO! GOL BATEU, GOL ASSO! No ataque, ele recebeu, girou e acertou um chute espetacular para a gaveta! GOL BATEU, GOL ASSO! GOL BATEU, GOL ASSO! GOL BATEU! GOL BATEU, 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 GOL BATEU! GOL BATEU! GOL BATEU, 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 GOL BATEU, GOL BATEU! GOL BATEU, GOL BATEUM, GOL BATEU! GOOOOOOOL!!!! Oito passos de oito! Oito passos de oito! São ingredientes de uma partida que promessa o seu gato! O fator escorregão vai entrar em campo. O Arnaldo César Coelho vai ficar de olho na arbitragem. Pode ser mais um momento de perigo. É esse campeão. A torcida pulha, balança. Você percebeu, né, que tudo em balança. É Globo, lá a gente se vê por aqui. O Marquinhos de pé. Tenta ligar o contra-ataque. Bateu pro gol! É esse campeão. Olha o cruzamento claro. Olha o cruzamento claro. É o golaço! Gol! Gol! No ataque, ele recebeu, girou e acertou um chute espetacular pra gaveta. Garagal, guarda de caixa, tá bom? O que você vê por aqui? Você acha que ele não dá direito ou pesca? Quem queria levar no selecione? Ele é forte na ponta e agora... Vim de novo um pouco. Vim de novo. Vim de novo. É o controle. Vim de novo. Vim de novo. Quem teria lugar na seleção brasileira Desses que estão em campo aí Dividida forte Como sempre o time da casa começa na pressão Tenta ligar o contra-ataque Foi quente a bola E segurou bonito a bola A bola espirrou Ninguém fica com ela Berlim na primeira etapa do clássico Vai chover lá dentro Olha, tem arco-íris Tem céu fechado O juiz tá tocando do jeito que tem que tocar o jogo, Arnaldo? Tem, tá pitando as faltas Bola, Lama Chama pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Fez a finta Recuou Tocou de cabeça Rádio Tô demais Mas com chute Mas com chute Que lindo Bola do giro Bata pro gol Bola do giro Bola do giro Os técnicos também que fazem muito parte do espetáculo, na preparação dos times e na vibração durante o jogo. É o que chama de momento de perigo. Cria chances e não desperdiça. Esse é o que veio. A Brasília dele! Vem embora o Mineiro. O Globo bateu, o goloço! Gol! Globo, a gente se vê por aqui. Um atleta de gol. É o jogador que arrisca o chute, né? Dos pontos do jogo, que tá arriscando, batendo. Gol! 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 E o gol do Caviante. Não tem que chegar no empenso. Ah, meu joelho, eu não confio, cara. Os caras alberta. Tentou no empate. e aí o ataque ele recebeu o giro e acertou um chute espetacular para a gaveta quem queria levar na seleção brasileira desses que estão em campo aí e 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 aí Tá na hora da pressão já, Caio? Tá na hora da pressão, tá indo com tudo. Possibilidades boas de gol, Casagranda. Nossa, vocês estão jogando aberto, indo pra cima. Só que também demonstra que o jogo vai ter muita rachada. É um jogador que arrisca a chute, né? Dos poucos no jogo que tá arriscando, batendo. Bateu pro gol! O relógio já passa de 25 minutos. Bom começo de jogo. A joga pela lateral. Bateu pro gol! Girou, abatou e errou pro gol. Mas veja como fica fácil. Um, dois, o jogador aparece, recebe na frente. Chega, tá? Só tem que aproveitar um pouco mais pra melhor qualidade. Girou. A bola espirrou, ninguém fica com ela. Cheio de vontade de tirar a bola. No abo, a gente se vê por aqui. Tá lá, mané. Bonito em cima do Vasco. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui. E aí E aí E aí E aí